Olha só, tá vendo o carinha ali, todo numa boa? Pegue seu chicote, mire nele, me dá essa chave pra cá. Você obteve uma chave pequena? Essa chave abrirá uma porta trancada, você só pode usá-la na história. Ah, ficou brabinho. Opa galera, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso detonado de The Legend of Zelda Skyward Sword. Estamos aqui com o nosso mais novo item, esse chicote aqui, e agora podemos alcançar esse tipo de coisas aqui. Joga lá, Link. Ah, eu tenho que jogar com o remote, né? Aê! E mais águas para limpar as pastas de baixo. Vamos lá? Onde é que tá? Aqui, né? Subindo! Jerônimo! O que tem aqui? Foi por aqui que a gente entrou, né? Então... Será que tem alguma coisa para a gente subir lá? Deixa eu ver. Não, é só aqui mesmo, não tem mais nada além daqui. Não, tem outro lado lá, ó cara. Tá, é cego, é... Não! Se por cair isso, eu ia te matar. Tá? Vamo lá. Solveu também. Lavando as partes de baixo. Tá, cadê? Vamos ver o que tem aqui. Tá, por enquanto nada, né? Só para olhar a visão aí fora. Subiu. Eu acho que ainda não é pra vir aqui, né? Procure a chave, que você encontra debaixo da terra. Bom, base nos padrões que vimos até agora, acredito que a chave mencionada no Stone Market é a mesma chave necessária para abrir o dispositivo que está acima de nós. Pois é, né? Aqui, ó. Temos que abrir isso aqui e precisamos da chave que está na parte de baixo, né? Vamos encaixar a chave aqui e tudo numa boa. Porque vai estar na parte de baixo que ela disse, então temos que fazer com que essa parte de baixo levante-se, né? Vamos correr. Dá licença, cara. Eu não estou a fim de lutar contigo. Eu acho que agora podemos alcançar aqui, ó. Se você já veio por aqui antes e não deu para você continuar, agora é a hora. Pega o chicote, mire lá e jogue. E jogue. Beleza. Como serve bem, né? Ai, eu pensei que eu ia cair. Eu ia ficar muito brabo da minha vida. Pega isso aí, rapaz. Pega. Esse controle me deixa brabo. Agora. Você obteve um mapa da masmorra. Ele mostra a planta da área e revela salas ainda não explorada. Vamos ter que descer, galera, e ativar uma água daquelas aqui por baixo. Mas vamos fazer isso achando aonde temos que puxar, né? Com certeza não é para ir. Eu acho que fica para esse lado daqui. É exatamente aqui. Podemos usar também esse chicote para puxar aqui, ó. Joga lá. Joga. Joga. Puxa. Beleza. Vamos subir aqui. Jogar lá. Puxar. Pronto. A boca ali do peixe se fecha e podemos alcançar a parte de baixo. Deixa eu ver ali do outro lado. Vi uma, mas não dá para alcançar agora. Então é aqui mesmo que temos que ir, né? A boca do peixe. Lá embaixo. Subido. Oh, consegui. Eita. Uma aranha. Miserita. Sai daqui, sua aranha. Agora, se eu acertasse um negócio aqui. Eu não acerto, mas eu falei que eu ia treinar lá para ver o que eu estou fazendo de errado, mas eu não fiz isso. Mas vou fazer. Eu sei que eu não estou mais acertando o golpe mortal. E eu vou precisar muito disso. Beleza. Para sair daqui, galera, olha só. Você pega o seu chicote e joga ali. E puxa. Muito bom. Vamos continuar. Ah, pô. Cadê? Ah, está ali. Ah, tu tem flecha. Prazer em conhecer flechudo. E onde é mais? O que mais? Cara, será que tem? Espero que não tenha, mas será que tem? Peraí. É, lugar errado, né? Pulei no tempo errado. Tá. De novo. Ah, consegui. Vocês são fracas. Ah, eu acho que é aqui, ó. Solta. Deixa eu ir lá, né? Só era pra recuperar o Paulo agora. Hum, Robin Hood. Ah, ainda não é preciso, né? A gente ir lá, porque eu tenho que acertar isso aqui, ó. Ah, peraí. Tá, eu acho que... Ah, comecei! Ah, meu pai. Me solta! Ué, pô. Tem nenhum item aqui, não? Vou fazer tudo de novo. Ah, já sei, já sei. Vacilo, meu, vacilo, meu. Como eu não pensei nisso antes. Agora sim. Olha só que bonito. Era desse jeito. Calma pra ti não cair de novo, né? Ah, sério. Pronto. Pois. Tá, vamos ver o que é isso aqui. Onde é isso? Ó, vai sugar. Sensacional. Agora sim eu posso me jogar, né? Uhul. Para as partes de baixo. E chegamos nas partes de baixo. Ai, meu Deus. Botei garanha. Tá. Tá. Vamos lá. Não. Deixa eu pensar assim. Aqui. Sua vez. Bidou. Vai blitar. Errei. Não errarei a próxima. Mas não errarei a próxima. Só falta você. Agora só falta você. Beleza. Beleza. Volte. Tá ferro. Vamos lá. Baixo. Tem uma entrada aqui pra gente, né? Continuar. Aliás, tem que subir, né? Precisamos de uma chave, tá bem claro. Onde está essa chave? Onde eu vou conseguir a chave? Calma. Olha só. Tá vendo o carainha ali? Tudo numa boa? Pega o seu chicote. Mire nele. Me dá essa chave pra cá. Você obteve uma chave pequena? Essa chave abrirá uma porta trancada. Você só pode usá-la nesta área. Ah, ficou brabinho. Agora podemos... Ah, lindo. Tu sempre tem que fazer isso, né? Vamos abrir aqui e derrotá-lo. Ó. Ainda vai olhar ali pra depois batalhar com o cara lá do outro lado. Cemitério dos Esqueletos. Ali está a grande chave. Ah, vai. Dá um tempo. Ficou brabinho. Faz florão, hein? Deu nada, né? Tá. Vamos continuar. Lá embaixo tem um sugador, né? Eu acho que é lá que temos que ir. Vamos, sugador. Era aqui? Me diz que era... Não era ou era. Tá, aqui a gente consegue criar um atalho. Beleza. E é isso aí, galera. No próximo episódio, a gente continua daqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Um abraço do Unido Play e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL